E aí pessoal, hoje eu vou fazer um pequeno vídeo aqui que eu tava fazendo uma experiência que eu tô fazendo um curso de vetro industrial e eu consegui uma contactora, consegui algumas coisas pra mim fazer pequenas experiências aqui, montar alguns circuitinhos, coisas assim eu não tenho ainda todo o material pra trabalhar as botoeiras e coisa, mas eu simulei com algumas coisas que eu tinha aqui. Aqui eu fiz um desenho do circuitinho pra praticar, deixa eu só dar uma dobrada aqui, fiz um pequeno desenho aqui do circuitinho pra praticar, então aqui eu teria a minha fase, aqui é só o circuito de comando, deixa eu afastar um pouquinho mais pra pegar. Aqui seria só o circuito de comando, então aqui em cima pessoal. Aqui eu teria a minha fase, aqui eu teria meu disjuntor, aqui eu teria a chave de desígue, que é uma chave normalmente fechada, é um botão de pressão, ela tá fechada passando fase. Quando você pressiona, corta, desliga o circuito, aqui eu teria minha chave aberta, é a chave de liga que liga o circuito, a minha chave aberta aqui que liga o circuito e aqui embaixo a minha contactora. Aqui o contato é seu, fica ligado na fase, liga nos contatos facilitar 13 e 14 da contactora. Então pessoal, aqui tá o circuitinho, tá ligado na tomada ali, então aqui eu teria, tenho meu disjuntor, tá ligado? Desliguei ele agora, tenho a minha chave que simula, liga e desliga, eu não tenho botão de pressão, então peguei esse aqui. Aqui eu tenho uma chave de campainha que simula o botão de pressão, que fica aberto, eu pressiono, liga, larga e fica acionado por causa da retenção na contactora. Então aqui eu saio, saio uma fase, sai a fase, entra nessa chave aqui, que não é de pressão, eu tenho que comprar os botões ainda pra experimentar, fazer as minhas experiências. Mas enquanto eu não tenho, eu usei isso aqui, então entra a fase no disjuntor, sai, passa por essa chave, sai dela, dessa chave aqui, que eu tenho uma ligação, seria, eu fiz um, tipo um jumper, entra a fase nessa chave, sai, na chave de campainha, que ela, pressiona ela só, ela volta ao normal e abre. Então com um botão aberto, simulei aqui, sai a fase, vai pro A1 da minha contactora aqui, aqui eu tenho um fio que é a retenção, que vai no contato ciliar, do 14 aqui, no 13 entra uma fase, que é essa fase que vem direto, vem desse botão aqui, quando eu desligo ela, desliga a contactora. E aqui eu tenho uns conectores cindais, que eu usei para fazer conexões, aqui tem o meu neutro, alimentando o A2 da contactora, alimentando o meu motor, tem um motorzinho aqui no neutro. Aqui saiu o que ele faz, entrando no 14, que faz o contato terceiro. Pressiono esse botão, dá o sinal, liga a contactora, ela retém no 13 e 14, que é um contato aberto, quando eu aciono ela, ela atraca e fecha esse contato, e segura a armada da minha contactora. Aqui se eu tivesse o botão de pressão, então quando eu quisesse desligar, vinha aqui e pressionava, ele voltava ao normal, e estava pronto para acionar o circuito de novo aqui no botãozinho aberto. Então hoje é o motor mono, que é a proteção do circuito, do circuito de comando, e agora eu vou fazer o acionamento. Vou ligar meu motor, liguei meu disjuntor, energizado com o circuito, vou dar o pulso, desatracou, cortou o selo, está desarmado o circuito, liguei de novo ali, pressionei, ligou de novo meu motor, desatraquei e desligou. Tracou de novo, meu disjuntor corta toda a energia, ligou de novo. Então aqui, de novo, e está ligado. Então aqui é uma contactora com contato CC, pessoal. Um acionamento aqui, um comandinho simples, eu estou aprendendo, então eu estava fazendo uma simulação, como eu disse, estou aprendendo no curso, estava fazendo uma simulação e resolvi mostrar aqui. Está tudo meio, minha mão emendada, que ainda eu tenho que fazer um painelzinho mais bonitinho. Quero ver se consigo mais uma contactora para fazer outros comandos aqui. Então aqui, o motorzinho é um motor mono, então eu liguei só para simular mesmo, em um dos contatos de força. A contactora tem três, trifásica, os três contatos de força. Aqui a bobina dela, um a dois, ela tem aqui embaixo também, para você alimentar. e a saída para o motor, aqui não, eu liguei no contato de força no L3. Alimentei com fase ali em cima, ele atraca, ele alimenta o T3 aqui embaixo, que é a saída do L3. e aciona o motorzinho aqui. Eu tenho os neutros, algum fase que passa ali. Então esse é o meu circuitinho de teste, pessoal. Eu vou fazer mais umas experiências com ele, vou gravar também, demonstrar. Ligado aqui. A contactora está com um probleminha, vou ter que abrir ela e ver. Ela está vibrando. Mas está para resolver. Então é isso aí, pessoal. Esse era o vídeo, para demonstrar aqui, um contato de selo que eu fiz, de experiência, meu. Que vai ser minha bancada de experiência, eu vou fazer um painel maior, e vou fazer testes. Então é isso aí, galera. Quem gostou, curte o meu canal, se inscreve nele lá. E... Coloca no sininho, para quando tiver vídeos novos, e agradeço também a quem assiste meus vídeos, e quem se inscreve no meu canal. Quero fazer um agradecimento, pessoal. E também aproveitando esse vídeo, eu quero me desculpar de alguns... alguns comentários que estavam sendo feitos nos meus vídeos, e eu não estava vendo, porque no meu canal, estava clicado para reter alguns comentários. Então, me desculpe com as pessoas que fizeram comentários, e eu não respondi. Estou tentando responder agora. E... Agora, eu já... Consertei lá. Já mudei. Não está mais retendo comentários. E quem fizer comentário, vai ser respondido. Valeu, galera. Tchau, 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 tchau.